ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA Que bom que a gente tem ouvido para ouvir, olhos para ver e boca para falar, né? É triste quando a gente não ouve as coisas de Deus, porque a gente tem ouvido, mas nossos ouvidos ficam ligados às misérias do mundo. Sabe tantas coisas, aprende tantas coisas, mas não vive. Porque se alimenta mal da palavra, usa mal aquilo que a gente aprendemos, porque não escutamos a Deus. E aí a felicidade não chega no nosso coração. Porque os pensamentos de Deus é para nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que vai tirar nossa dignidade, tirar nossa felicidade, tirar nossa paz. Deus só vai nos ensinar a viver bem com os outros. Deus não quer você escravo de nada. Então, portanto, quando nós escutamos a Deus, nós vamos aprender a viver neste mundo com todas as coisas que nos cercam. Vão aparecer diversas seduções do mundo tentando alienar a nossa vida, aliciar a nossa vida, escravizar a nossa vida. Mas nós temos sabedoria, prudência, maturidade para vencer todas essas adversidades. Por isso nós ouvimos e guardamos no coração. Porque na hora que vier as coisas contra nós, nós vamos consultar a quem? O nosso coração. Vamos consultar os nossos pensamentos. Consultar a nossa moral, a nossa ética, a nossa dignidade, nossa educação. Aquilo que nós aprendemos do nosso pai, de honestidade, sinceridade, de verdade. Não é assim? A gente vai lá dentro do íntimo e pergunta. E aí a gente já tem a resposta. A gente vai dizer não. Não para a corrupção, não para os vícios, não para as devassidões do mundo. Não por tudo aquilo que pode me levar à morte ou me aliciar e me escravizar. Todos os vícios que tem aí no mundo e que hoje são nos apresentados. Então, a palavra de Deus está dizendo desse pensamento que tem que estar em mim. Por isso Deus vai constituindo. Eu tenho olhos para ver. Porque tem muita gente que tem olhos e não enxerga. Que está fazendo errado, que está machucando, que está destruindo, que está provocando situações de sofrimento. Por outro, tem olhos, mas não enxerga. Não vê, parece cego. Chega fazendo coisas que só destrói, mata e parece que não enxerga. Parece que não está vendo o que está fazendo de errado. Não percebe que aquilo que ela está fazendo está matando a vida dela, está matando a família dela, matando aquelas pessoas que estão em volta dela. E ela não percebe. Está vivendo uma vida errada e não enxerga. E todo mundo fala, olha, você está errado. Você está vivendo uma vida que não vai te dar nada. Só está te destruindo. E a pessoa não enxerga. Como que o demônio cega? É interessante quando a gente vai rezar para a libertação de alguma pessoa. Quando o demônio pega uma pessoa e ele joga no chão, a primeira coisa que ele fecha é os olhos da pessoa. E o nosso trabalho, na hora de libertação do exorcismo, do pessoal que ora para a cura da libertação, é abrir os olhos da pessoa. E a coisa mais difícil, olha, a gente às vezes tem que abrir na marra. Abrir meio na marra os olhos. Por quê? Porque a hora que a gente abre os olhos dela, e ela começa a ver a luz, ela já começa a se libertar do demônio. Porque o demônio só vive nas trevas e na escuridão. E é interessante quando Jesus prega, Mateus 6,19, vai dizer que aonde estão os seus olhos, está o seu coração. Está o seu tesouro. Se os olhos estão nas trevas, a pessoa só vê trevas. Só miséria. Tem gente que só vê miséria. Não consegue ver nada de bom na vida do outro. Nada. Coloca defeito para todo mundo. Por quê? Os olhos dela andam nas trevas. Tem os olhos, mas não vê. Porque quem está em Deus? Quando Jacó deitou para descansar, ele colocou uma pedra. E ele viu o quê? O céu aberto. Os anjos subindo e descendo. Vê a glória de Deus. Vê as graças de Deus. A bênção de Deus. Quem está em Deus vê alegria. Vê virtudes. Os defeitos, ela sabe que existem, mas ela não está parada nos defeitos. Ela sabe que os defeitos, ela pode ajudar a pessoa a superar. Porque quem está em Deus quer ajudar o outro a crescer. E não viver nas trevas. E não deixar que aquelas trevas domine o coração dela. Porque quem está em Deus, aqui está como o profeta Jeremias dizendo hoje. Deus dá a capacidade para que ele ensine as pessoas a se libertar. Ela sabe onde está a riqueza que pode levar aquela pessoa a glória. Por quê? Porque ontem quem ouviu a palavra de Deus, o profeta já começava Deus dizendo para ele. Antes que nascestes, eu já te conhecia. Já te havia consagrado como profeta. Por quê? Antes de nascer, antes de você ser, a hora que a sua mãe, seu pai, o óvulo fecundou, você, naquele momento, Deus coloca a alma dele, o espírito dele em nós. Deus coloca a alma e o espírito deles. Isaías 42, de 1 a 4, vai dizer que Deus coloca a alma e o espírito dele. Então, Deus, a alma que está em você, ela veio de Deus. Então, por isso, Deus já te conhecia, antes de nascer. Porque ele já participou da sua vida, antes de nascer. E a alma dele, o espírito dele, já te consagra como filho dele. Então, não é uma coisa qualquer. Não é algo que foi achado, mais ou menos. Não, Deus já participa do momento da fecundação. Não é depois, quando a criança nasce, que vai lá batizar. O batismo é inserção nossa no reino, que eu quero participar. Aí uma decisão do homem para com Deus. A de Deus para com ele, já foi. Deus já decidiu te tê-lo como seu, dele. Agora, precisa que o homem abra o seu coração para ser de Deus. Aí é nossa decisão. É a decisão nossa. Por isso, Deus vai constituindo profetas, vai nos colocando lugares para que a gente possa rezar. Por isso, o profeta está falando no dia de hoje desta riqueza que Deus faz. para quê? Para que eles não se contaminem, porque Deus coloca a gente num lugar em que a gente pode crescer, na fecundidade, porque Deus coloca todas as coisas às nossas voltas. Tudo. Se você for olhar essa roupa que você está vestindo, foi você que fez? Você comprou. Você adquiriu. Mas quantas pessoas precisavam fazer essa roupa aí? Olha, do algodão até essa roupa aí, demorou um bocadinho. sapato, tudo. Quantas pessoas trabalham para você todos os dias? Enquanto você dorme? O arroz que você come, a carne que você come, os legumes que você come, a água que você bebe, a água que você toma banho, a luz que chega na sua casa, a cama que você dorme, o sofá que você senta, a televisão, o telefone, tudo que você tem dentro de casa, quantas pessoas trabalham e trabalharam para você ter tudo aquilo? Milhares de pessoas. Só que a gente, cegamente, nunca enxerga. Acho que nós temos tudo dentro de casa e que as coisas estão ali, foram de qualquer jeito. O sapato, vai fazer um tênis, para você ver como é que dá trabalho. Você vai ter que ir lá e extrair o petróleo primeiro, para depois fazer a sola do tênis. Olha de onde vem. Mas nós não temos ideia, porque a gente vai ali num lugar, adquire alguma coisa e acha que o negócio é fácil. Vai fazer um remédio para tirar a dor do seu corpo. É fácil. O medicamento que a gente toma, que cura uma doença nossa, que mantém a gente de pé, que mantém a gente saudável, para curar alguma debilidade, alguma faqueza, quantos milhares de pessoas que precisou para desenvolver aquele medicamento? A gente não tem ideia. Um remédio que tira uma dorzinha de cabeça, a gente não tem ideia quantas pessoas foram necessárias para fazer aquele medicamento. Mas a gente se acomoda, não ouve, não enxerga, não vê nada. Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância toma conta do nosso coração. Porque nós não ouvimos a Deus e não prestamos atenção naquilo que Deus nos ensina. E Deus vai sempre constituindo local, lugar, para tornar a nossa vida fonte de alegria e bênção. Hoje nós estamos celebrando esta graça que Deus nos concedeu aqui na Canção Nova. O santuário do Pai das Misericórdias. Quantos santuários Deus coloca? Quantas igrejas Deus coloca perto de você? Muitas. Fonte de graça e bênção de Deus. Lugar da manifestação de Deus. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, hoje nós estamos vendo ali no altar, a imagem do santuário. Mas esse santuário começou aqui? Nada. Olha, Deus, ele foi sonhado por Deus. Primeiro, Deus vê a necessidade de um povo. O que aquele povo precisa? O que aquela comunidade, aquelas pessoas estão necessitadas para esse tempo? Então, tudo começa quando o padre começa a pregar lá em areias, na fazenda. O padre começou a pregar numa fazenda. As pessoas participavam do encontro lá num curral. Num curral. Olha onde começou. Lá em areias, num curral. O santuário começou lá. O padre começou a pregar, estradas de terra, a pessoa atolava, os jovens iam lá para aprender de Deus. De repente, Deus inspirou o padre, o padre foi lá para Queluz. Aí começou a Casa de Maria, lá em Queluz. Encontro de jovens. E ali, olha, se fosse para o santuário ser lá em areias, Deus tinha feito. Não. De repente, o padre foi lá para Queluz, pregando, tal, jovens, começou a comunidade. E, de repente, o padre passa aqui, tinha uma estradazinha aqui, aqui era um sítio. O padre passou e viu, Deus tocou no coração do padre, o padre pegou as medalhinhas de Nossa Senhora das Graças, e, olha, jogou aqui dentro. falou, Nossa Senhora vai adquirir isso para nós. Era um sítio. Tinha pé de jabuticaba, laranja, quando a gente chegou aqui, tinha tudo. Mangueiras, isso aqui era um sítio. Ali embaixo, onde está hoje o centro de evangelização, era um alagado, uma lagoa. Era um alagado ali, tinha umas minas ali, tudo alagado. alagado. Então, era um sítio. O padre jogou as medalhas, de repente, olha, foi constituindo aqui, foi construindo, a rádio era do lado de fora, que é onde está, do lado esquerdo aqui. Nossa, a rádio era ali, o Sapé, o Capelão de Sapé. Depois ele mudou aqui para cima. E aqui o pessoal vinha, depois construiu esse rincão, que era menor ainda, não tinha aquela parte de lá. Depois construiu essa bancada, era tudo banco duro aqui, uns bancões que tinha grande aqui. As pessoas ficavam o dia inteiro, dava dor nas costas, de ficar sentado nos bancões que tinha aqui. Todo mundo que frequenta aqui sabe disso. E aí, foi constituindo as nossas coisas, era tudo de barraquinha de lona, aqui era tudo chão, depois jogou pedrisco, aí foi. Olha o que Deus faz. Olha para construir um santuário, o que Deus precisou? Alimentar o seu povo, da graça, e alimentando. E aí, quando veio, nós fizemos a primeira festa da divina misericórdia, aqui, na Canção Nova. Gente, vier tanta gente, tanta gente, mais de 50 mil naquela época, e era metade disso aqui. Metade. não cabia em Cachoeira Paulista, tanta gente. E deu um colapso na cidade, faltou tudo. Faltou comida, faltou água, faltou tudo. Imagina a loucura. mas Deus mandou, e de repente, veio a inspiração do coração do Monsenhor, de construir a igreja da divina misericórdia. Veio no coração do Monsenhor, ele profetizou isto. Que Deus ia construir uma igreja aqui, da divina misericórdia. Mas, não é o padre que constrói. É preciso colocar no coração do bispo. E aí, foi falar com o primeiro bispo, o bispo, não, já tem um santuário de Apreci, não vamos fazer nada. Aí, ficou esperando. Aí, veio outro bispo. Aí, no outro bispo, já foi mudando a concepção, e aí, já veio o santuário do Pai das Misericórdia. Está vendo? Porque Deus sentiu, aí as festas da divina misericórdia continuaram, vieram muita gente, e Deus começou a derramar a sua divina misericórdia através daqui, o Pai das Misericórdia começou a agir em plenitude em todas estas graças, por isso, Deus constituiu o santuário, porque colocou no coração do bispo. O santuário só vai ser realizado quando Deus coloca no coração do bispo, porque coloca no coração da igreja. Coloca, porque Deus viu a necessidade da gente poder beber desta fonte de graça para transformar o nosso coração nesta graça que hoje Ele está dizendo. Porque é dado a nós a conhecer o mistério do reino de Deus. para que você não seja escravo, para que você veja com os olhos, ouça com os ouvidos e fala com a boca. E aí a sua boca vai sair o quê? Graças e bênçãos, palavras que vão edificar o coração do outro, palavras que vão dar alegria, palavras que vão dar paz, palavras que vão construir vida, que vão transformar o mundo à sua volta. porque Deus, no Pai das Misericórdias, quer restaurar a nossa vida e transformá-la nesta família maravilhosa de Deus. De ser uma família de Deus, aí a sua casa será a casa do descanso, a casa da paz. É tão bom quando a gente sai do trabalho e vai para casa, a gente vai para o serviço e fala, nossa, agora eu vou para casa, vou descansar, vou chegar em casa, deitar na minha cama, tirar o sapato, porque na minha casa eu descanso. Porque tem paz. É tão triste quando a gente sai do serviço, fala, meu Deus, eu vou para casa, ai, meu Deus do céu. Aí já começa a ficar triste, porque ir para aquela casa dá tristeza. Porque lá está esperando o quê? Briga, confusão, dessabores. Chega com a cara feia, reclamando, xingando, já vai para casa pensando que vai para a morte, já vai para a guerra. E já sai do serviço pensando, porque hoje eu vou acabar com aquele negócio. Hoje eu acabo, hoje eu ponho fogo. Então a gente às vezes, olha que tristeza. A nossa casa deveria ser o quê? As crianças saem da escola e ir para casa alegre. Quanto que era bom que a gente saía da escola cantando. Agora ir para casa porque tinha bolo, porque tinha não sei o quê, a mãe tinha feito suco. A gente chegava, a mãe, como é que foi a escola hoje? Olha que alegria. Vem cá, meu filho, Deus te abençoe. Aí você chegava, tinha um bolo, a comida estava pronta, tudo. vem cá para você tomar café ou vem para você almoçar, vai lá lavar as mãos, tudo, lavar as mãos, vai lá, senta lá, deixa as suas coisas lá, troca de roupa, vem cá, senta para você almoçar, já punha o prato, já punha o que você quer comer, já ia pôr na quantidade certa, porque a mãe já sabe até a quantidade certa do que a gente come. E o que a gente gosta também. Pronto. Casa é assim. Aí a criança, agora vai dar uma descansadinha, e depois vai fazer o dever de escola. Aí a gente sentar, fazer o dever, agora pode brincar, porque fez o dever. Olha, tudo tranquilo. E, às vezes, na minha casa era oito. Não é pouco. Tenho irmã que tem treze. Tenho muitos filhos, não era pouco também, não. Minha casa era uma casa pequenininha, que entra cinco e tem que sair três, porque senão não cabe todo mundo. Então, mas cabe todo mundo. Na hora de dormir, fecha a porta. Dormia tudo assim, de lado, um do lado do outro. E não podia fazer bagunça, porque o pai olhava, só olhava. O pai só olhava. O pai só fazia assim. Todo mundo fazia silêncio. Por educação. Na minha escola, quando a gente chegava, a professora entrava na escola, a gente ficava de pé. que é a autoridade máxima, a mulher que varria a nossa sala, entrava na escola, na sala de aula, nós ficava de pé para receber, a que varria a sala. Era muito importante a senhora que varria a sala, não é? A gente ficava de pé para receber. Por quê? Porque o amor de Deus faz isso, nos educa. Na escola tinha Deus. Ensinava Deus na escola. Ensinava religião, fé. Porque Deus estava presente nas nossas escolas. Tiraram Deus de tudo. E está tirando da nossa casa também. Agora é hora da gente devolver. Porque o pai das misericórdias quer nos atingir com esta graça. Põe a mão no seu coração e diga. Muito obrigado, Senhor. Hoje eu quero entregar ao pai das misericórdias. Tudo aquilo que tem me deixado cego. Me deixado surdo para a palavra de Deus. Todas as vãs preocupações do mundo que tem roubado de mim a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade. Tudo que tem colocado no meu coração. Espírito de destruição, de inimizade, de brigas, de contendas, de separações, de vícios, de mentira, de intrigas. Lava-me, Senhor, de tudo aquilo que tem dominado o meu coração. E que tem destruído a minha família. Que tem feito que a nossa família seja destruída. Tudo que está tirando a paz da minha casa. A felicidade da minha casa. Eu quero que a minha casa, Senhor, seja uma casa abençoada. Seja a casa da família de Deus. Seja esta família, Senhor, que escuta a palavra de Deus. Que alimenta da palavra de Deus. Que vive na palavra de Deus. Porque é o Pai das Misericórdias que quer hoje nos acolher neste santuário. Fazer com que a nossa vida seja uma vida santificada. Uma vida de bênção. Uma vida transformada no Seu amor. Te pedimos agora, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Revigora, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor. Para que assim, a partir de hoje, nós possamos experimentar a cada dia esta riqueza do Pai das Misericórdias em nossa vida. E te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui. Por podermos experimentar o Teu amor. Experimentarmos sermos resgatados para a vida nova. Porque nós queremos viver como filhos amados de Deus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus que para nós é uma grande alegria. Deus nos deu este santuário para que você, para que você que nos assiste, para que todos nós que tenhamos aqui possamos beber desta fonte de graça. E queremos te pedir também que ajude a gente a acabar de construir este santuário. Amém? Depois vocês saem daqui e dão uma passadinha lá para vocês conhecerem. Já conheceram ou não? Vá lá para vocês verem. Dão a entrada. chega lá, já faz a sua oração, já entrega no Pai das Misericórdias tudo aquilo que eu creio que você está passando aqui e que deseja que a sua casa experimente e viva sobre a graça do Pai das Misericórdias. Amém? canção nova play.com assine já! da Pai das Misericórdias. da Pai das Misericórdias.